Isso significa também depois novas oportunidades de negócio e novas formas de desenvolvimento, etc. Isso significa outra coisa muito importante, que é a maioria desse tipo de conteúdos ou tem uma lógica muito interrelacional e próxima das pessoas, por qualquer motivo, ou por um animal, ou outra coisa qualquer, ou tem uma lógica habitual de voyeurismo muito elevada. Esses dois fenómenos, e aí temos que perceber outra coisa, porquê é que esses dois fenómenos são os mais relevantes? Duas das características humanas mais significativas são o voyeurismo e o sentimento. E, portanto, a maioria desse tipo de produção envolve habitualmente isso. Isso exponenciado pelo facto de haver hoje formas e processos de distribuição cada vez mais elevados, em maior número, pela possibilidade de haver cada vez mais meios de distribuição e, portanto, eu poder passar por diferentes meios e passar de uma escala local a uma escala global. Tudo isso muda, se quiser, a lógica como eu me insiro, mas não muda o paradigma. Não vejo aí um paradigma diferente. Mas uma lógica de aproveitamento de um velho paradigma, mas de uma maneira nova e com outro potencial. Quando eu passo para a questão que estávamos a falar há bocado, nomeadamente no quadro político e a questão da decisão humana ser ultrapassada, aí vejo-me num paradigma diferente. Obrigado. 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 Obrigado.